Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os meus alunos. São pessoas que, assim como muitos de vocês que estão assistindo aqui agora, querem muito, mas muito, alavancar a sua carreira e conseguiram esse alavanque através de algumas práticas que a gente segue na mentoria e pela grande dedicação que eles têm rumo ao seu objetivo. Para quem está aqui e é novo e ainda não conhece, alavanque pode significar quatro coisas. É você conseguir migrar para a área de teste de software, ou você conseguir um aumento salarial acima de 30%, ou você conseguir uma promoção dentro da área de teste de software, subindo de senioridade, ou você retornar ao mercado de trabalho. Tem muita gente que consegue vários desses pontos aqui. Nossa, fiquei tão empolgado que até bati aqui no microfone. Tem pessoas que até conseguem muitos desses, né? E aí, a cada vez que a gente vem aqui, você descobre o que aconteceu na história de cada uma dessas pessoas que passaram por esse alavanque. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com um cara super bacana. Decidiu vir aqui hoje falar um pouco mais sobre como foi o seu alavanque, como foi a sua busca, a sua jornada rumo ao seu alavanque. E eu estava super ansioso por essa entrevista aqui, porque muita coisa legal aconteceu na vida dele. Mas eu vou deixar que ele se apresente aqui e depois a gente vai contar essa história. Fala aí, qual é o seu nome e de onde você vem? Meu nome é Anderson e eu sou da cidade de Garça, interior de São Paulo. Muito bom! Oh, cara, tem um negócio que eu nunca te falei, Anderson. Eu tenho primos que moram em Garça, cara. Em Garça? É, sério, velho. Depois eu vou te falar quem são daí e você vê se você conhece. Beleza. Que da hora, cara. Ô, Anderson, poxa, prazerzão ter você aqui hoje comigo. Obrigado aí pelo seu tempo já desde o início, cara. Anderson, me fala uma coisa. Sempre quando a gente vem aqui, a gente fala um pouco sobre a história da pessoa antes da gente começar aqui com outras perguntas em si. Então eu queria que você contasse um pouco mais aí sobre a sua. Até o momento em que você fala, e aí eu entrei para a mentoria. Vai lá. Eu comecei a minha jornada de qualidade de software, comecei em 2016, aí eu fui avançando no... Na verdade, eu comecei numa empresa como designer, né? Atuando na parte de mídia, assim. Era um time que era bem diversificado, dentro desse time tinha parte de mídia, tinha parte de testes. E dentro desse time eu comecei a fazer alguns testes, né? Começaram a me passar alguns testes, às vezes por conta de demanda ou algum... Existe algum projeto ali, um processo que demandava de mais pessoas testando. E aí eu comecei a ter contato com o teste de software nessa etapa. Aí eu comecei em 2016, né? Fiquei nessa empresa até 2020. Em 2020 teve um lay-off, até por conta da pandemia. E iniciei uma outra empresa, aqui da minha cidade mesmo. Aí nessa empresa já era um trabalho remoto. E aí entrei como analista de implantação, não foi como QA. Mas aí eles tinham a necessidade de uma pessoa no time de testes, né? No time de P&D, que não tinha um QA naquele time. Era o pessoal do próprio desenvolvimento que testava. E aí eles me fizeram a proposta, né? Ah, você tem interesse e tal? Vim pro time de teste, pra gente começar uma equipe de testes aqui. E aí eu aceitei a proposta e comecei a atuar como analista de teste, né? Como QA fuma nesse time. Aí eu fiquei um tempinho ali, uns um ano mais ou menos. E aí recebi uma outra proposta de uma outra empresa. Também pra atuar com testes manuais. Nessa empresa eu fiquei um período nos testes manuais. Mas com interesse em conhecer a automação. Aí eu achava assim, que a automação era o que eu precisava. Era a única coisa que faltava pra mim, né? Na questão de testes, assim, dessa área. E aí eu consegui entrar no time de automação. Comecei a estudar e o pessoal viu que eu tinha esse interesse. A parte de automação e testes era separada nessa empresa. E aí eu consegui mudar, migrar pra esse time. Aí eu pensei, bom, agora aqui eu vou ser um QA completo. Eu vou aprender tudo que eu preciso. E acho que aí eu vou estar pronto pra subir até de senioridade e tal. Só que nesse meio tempo teve um layoff no começo desse ano, em 2024. E aí eu fiquei assim, eu pensei, bom, eu saí, mas agora eu tô... Eu tenho essas skills de manual, automação. Eu vou sair no mercado, vai ser rápido pra realocar. E aí veio um balde de água fria, assim. Eu achei que ia ser rápido, mas eu fiquei por uns três meses desempregado. E aí eu... Surgiu uma oportunidade, mas era presencial. E eu tinha que ir em uma outra cidade. Então eu tinha que viajar todos os dias, assim. Pra uma viagem de uma hora ida e volta, né? Ou seja, duas horas de viagem todos os dias. Uma empresa legal, eu gostei bastante de lá, mas essa questão das viagens pesou bastante. E aí eu vi que eu precisava dar uma melhorada na minha carreira e tal. E eu conheci o Júlio já desde os tempos de lá, 2020, mais ou menos. Eu acompanhava pelo YouTube, acompanhava lá as lives, né? E aí eu pensei, bom, tem a mentoria, né? Mas era um custo um pouco elevado, assim, pra época, né? Principalmente no momento que você tá desempregado, você tem que dar uma segurada e tal. Mas aí, conversando com a minha esposa, a gente chegou ao consenso de começar, eu falei, de investir nessa mentoria. Porque a gente sabia que lá na frente ia recolher alguns frutos, né? Ia trazer algum retorno. Eu sabia que se você se dedica e você vai, tem um, você se dedica, né? O tempo, você se dedica pra aquele conteúdo, ele vai trazer, sim, retorno. E foi isso que, na época, a gente se, a gente conversou e decidimos que era pra gente investir nisso. E aí eu investi nessa mentoria. Entrei na turma 6, consegui um acesso, né? Por ter se destacado. Consegui um acesso na turma 7. E hoje eu tô aqui tocando com o Júlio na turma 7, aí. Legal, legal. Massa. Ô, Anderson, pô, que história bacana, cara. Eu sei que teve aí esses altos e baixos, né? Mas é legal saber, assim, que mesmo depois desse layoff, você conseguiu se reerguer. Teve aí essa oportunidade, que era uma oportunidade presencial. Não é aquilo que a gente quer no final das contas, né? A gente quer trabalhar de casa pra ficar mais tranquilo. Mas, pô, conseguiu. E isso, definitivamente, aí é algo que deixa a gente mais tranquilo, né? Eu acho que esse ponto de você perder o emprego por um layoff é algo que deve ter te marcado bastante, assim. Tanto pessoalmente, mas também psicologicamente, né? Como foi isso pra você, cara? É, foi bem, assim, foi meio que um choque. Porque, na época, as minhas entregas eram boas. Eu tava performando bem, apesar de ter começado naquele, tipo, um ano, um pouquinho, um ano em pouquinho, com automação. Eu tava tendo boas entregas, assim, junto com o pessoal mais avançado, sênior, assim, né? E aí, quando veio a notícia do desligamento, eu fiquei, poxa, mas... Eu tava perfumando bem, até, em comparação com pessoas que tinham senioridade maiores, assim. E aí, é... Mas, tudo, eles falaram, eles foram bem claros que não era por questão de... Não era questão profissional, não era problema relacionado ao meu trabalho. Era realmente uma questão de reestruturação por questão financeira. E a gente acaba aceitando, mas... Mesmo assim, a gente fica mal, né? É um desligamento, uma demissão. Quando você não tá preparado, ela te dá um balde de água fria, né? Ela te deixa em choque um pouco. Aí você fica, ela pensa, começa a questionar se... Às vezes, dependendo da demora de realocar, você pensa, será que eu tô... Devo continuar tentando nessa área? Será que eu vou para outra coisa? Tentar uma outra coisa? A gente fica com esse pensamento também, né? Pode crer, pode crer. Anderson, você falou aí que você ficou nesse primeiro... Nessa primeira oportunidade pós-layoff, que era presencial, e que a viagem era uma viagem de uma hora, né? E para quem mora na capital, geralmente tem lá viagens de uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas horas, que é uma quantidade de horas muito maior. Eles devem falar assim, pô, legal, se fosse uma hora, para mim estava bom. Mas para quem mora no interior, galera... Por exemplo, eu sou de Arassatuba, né? Interior de São Paulo. Cara, para chegar no trabalho presencial, levava 15 minutos, 10 minutos, entendeu? Só para vocês terem uma noção da proporção, uma hora é uma super viagem para quem mora no interior, entendeu? Então é só para vocês, só para deixar mais claro aqui para a galera também essa questão do impacto, né? Caraca, trabalhava home office e agora estou pegando ônibus, né? Ou estou pegando o meu carro para ir aí uma hora para chegar no trabalho, né? E fala uma coisa, ô Anderson, essa decisão que você teve, e é claro que você falou, né? Você conversou com a sua esposa para que vocês entrassem em um acordo, a decisão de entrar mesmo para a mentoria. Teve algo assim que foi, algo que meio que te puxava para trás, algum receio de você ir lá e de fato fazer a sua inscrição quando você entrou para a Turma 6? A questão era financeira, a princípio, e a gente tinha alguns outros planos, né? Por exemplo, a gente estava com calor lá, a gente queria comprar um ar-condicionado e a gente abriu mão desse ar-condicionado na época para investir. E posso dizer que valeu a pena, às vezes a gente acha que é um investimento muito alto, mas, no fim das contas, dependendo de onde você entra, o emprego que você consegue, o primeiro salário já paga, né? A mentoria toda, até duas se deixar. Então, eu acredito que se a pessoa que quer fazer, pensa na questão dos valores, se ela tiver com a cabeça focada para, sabendo o que ela quer, que ela quer alavancar, né? Se ela tiver com esse interesse, a mentoria, eu posso ter certeza, eu garanto que vai abrir porta, sim. E vai ser benéfico para a questão do conhecimento, para tudo que ela tiver. Para o que o setor precisa, essa mentoria é completa, ela atende demais, assim, a questão para quem quer entrar na área da qualidade, para quem já está também, para quem acha que já sabe o suficiente também, é bom fazer, porque vai descobrir que tem muita coisa ainda que precisa conhecer, aprender, assim, coisa que eu vi aqui na mentoria que eu não conhecia, e para mim está sendo muito bom. Eu lembro que você, quando você me contou que você tinha conseguido alavancar, você me falou, inclusive, que a sua esposa já fez a mentoria e conseguiu alavancar lá atrás, e quando ela perguntou para você se você queria fazer, você falou que não precisava, né? Sim, na época eu disse que... Eu falei, não, já estou aqui, já estou nessa área, já tem uns três anos, não precisa, não. Mas eu penso, se eu tivesse feito talvez isso uns dois, três anos atrás, com certeza, acho que hoje seria muito diferente, talvez não teria passado por tudo isso, teria sido muito diferente as coisas, mas é aprendizado, né? E eu gostei de tudo que eu vivi assim, apesar das dificuldades das lutas, foi, para mim, serviu como aprendizado, e eu gostei também da empresa que eu trabalhava, o problema lá mesmo era a questão das viagens, né? E foi... É isso, praticamente é isso, então acho que a oportunidade, a gente tem que também viver um pouco, né? Ter um pouco de emoção. Pode crer, pode crer, pode crer. Anderson, eu também queria voltar aqui num ponto que você falou, que a pessoa que entra na mentoria, entrando com a cabeça realmente focada, consegue ter resultados, né? E você realmente foi, né? Só para vocês entenderem, vocês que nos assistem hoje, a gente tem um programa interno na mentoria que se o aluno se destacou, ele ganha essa entrada para a próxima turma, né? E o Anderson está aqui como sendo uma dessas pessoas que foi lá, né? Se dedicou de verdade, entregou, participou dos desafios e conseguiu chegar até essa premiação de vir para a próxima turma. Então, né? Já aproveitando aqui o momento para te dar os parabéns aí pela sua dedicação. Obrigado. O que é muito importante. Falando de mentoria em si, eu queria perguntar o que te chamou mais atenção, assim, o Anderson? Porque a gente tem mentorias ao vivo, mentorias em áudio, a gente tem aulões, tem workshops, a gente tem os desafios, tem os módulos gravados, tem os cursos bônus. Você tem acesso a muito material, a muitos componentes de aprendizado. Mas quais foram aqueles que te chamaram mais a atenção? Que você falou assim, cara, isso daqui foi o que foi divisor de águas, assim, na minha carreira. Acho que o material da mentoria em si, para mim, foi fundamental, assim. Porque a gente, quando a gente entra para a qualidade, a gente entra, realmente é de outro setor, né? Outro departamento. Às vezes você vem do suporte, às vezes você vem, que nem eu era, era meio marketing ali, designer gráfico, e comecei ali a ter contato com o sistema, com o software, e aí já comecei a testar também. Então, a mentoria, ela tem um material que, às vezes, você não conhece conceitos, né? Você faz coisas ali que você, ah, estou testando aqui. Você não sabe o que é, o que você está fazendo ali, às vezes é um teste funcional, um teste não funcional. Então, a mentoria em si, o conteúdo, para mim, foi muito importante. Claro, os aulões também são importantes, assim, material que é muito rico. Até, assim, às vezes é um conteúdo mais introdutório, mas é bom para você ter um pouco, assim, um pouco de noção, por exemplo, uma aula de Cypress, de Playwright, assim, a gente consegue ter noção, assim, do que você, de ferramentas que você pode estar utilizando, que você pode estar conhecendo e se aprofundando, se for interessante, né? Também. Legal. Massa. O Anderson, a gente está chegando aqui agora num momento mais aguardado aqui da entrevista, que é para falar sobre o seu alavanque, né? Então, vou te fazer a tão famosa pergunta. Anderson Manzato, me diz, cara, você conseguiu alavancar a sua carreira e alcançar uma nova oportunidade remota com aumento de salário acima de 30%? Sim, eu consegui um alavanque, né? Agora, em setembro, oportunidade remota, comecei hoje até a trabalhar aqui na minha casa, sensação, assim, a gente nem acredita, Fica tipo, pô, eu estou em casa de novo, que beleza, que bom, cara, a gente vê, a gente, tipo, vou ali, tomo uma água, chego ali, está minha esposa, está meus filhos, eu falo, pô, que satisfação, né? E além de poder voltar para o home, o meu alavanque também superou os 30%, foi algo em torno de 54% de alavanque, então, está acima, batemos a meta, até extrapolou a meta aqui, então, foi, estou muito feliz, assim, estou tudo, tipo assim, muito legal. Que demais, que demais, uau, 55% voltando para casa, trabalhar de casa, cara, que que, bom, deixa eu só voltar um pouco aqui a história para a galera relembrar, né, esse sumário aqui da sua história, estava lá de boa, estava arrebentando, estava fazendo entregas sensacionais, passou por um layoff, três meses desempregado, conseguiu uma nova oportunidade, presencial, uma viagem de uma hora de manhã, outra hora à tarde, perdendo aí esse espaço de tempo junto com a sua família, e agora, cara, você volta para trabalhar do conforto da sua casa, com salário 55% maior, cara, o que significa para você, Anderson, depois de toda essa batalha aí que você passou, essa experiência, cara? para mim, isso aí é uma, eu acho que é uma satisfação assim, uma satisfação pessoal, né, é uma meta alcançada, eu tinha colocado, eu coloco bastante diante de Deus isso também, oro bastante, orava bastante pedindo para ele abrir uma nova oportunidade, até para voltar a ter essa qualidade de vida, parar com essas viagens, assim, que, assim, às vezes é comum, né, as pessoas, tem gente que vive isso a vida inteira, mas, para mim, não estava sendo, não estava sendo muito benéfico, não estava, não estava feliz, né, e aí, é, acontecer isso, né, as coisas acontecerem, então, para mim, isso foi, eu acho que, assim, era uma meta que eu tinha ainda para esse ano, mas, já aconteceu, então, para mim, eu já, já bati a meta, então, agora é usufruir, né, aproveitar a oportunidade, é, abraçar aqui, esse emprego novo, e, colocar, tipo, botar tudo aquilo que a gente aprende na mentoria, aplicar, procurar, é, usufruir mesmo, né, desse, desse benefício que é a mentoria, e, e é isso. Demais, demais, eu estou super orgulhoso, de você, sei o quanto que isso é importante, principalmente, para quem é pai, né, poder estar, estar perto das crianças, uma coisa, assim, que eu gosto muito, né, da, da parte home office, do, do meu trabalho, é de poder levar a Isabela ali na escola, cara, pertinho aqui de casa, mas ainda assim, poder levá-la na escola, poder buscá-la na escola, né, essas paradas de, de estar mais próximo, ou de almoçar com a, com a minha esposa, coisas muito legais, assim, né. é, é, então, hoje, mesmo, eu fui levar meu filho na escola, então, uma coisa que eu não fazia desde o começo do ano, né, então, é gostoso, você vai lá, e, você vê como estão as coisas, você leva ele, dá um abraço, e, isso é, isso aí não tem preço mesmo. É, verdade, verdade. Eu me falo uma coisa, Anderson, galera que tá aí, tá inscrita já na mentoria, já tá estudando, e tá buscando, tá na mesma situação que a sua, e tá buscando um alavanque, qual que é a principal dica que você dá pra essas pessoas, quanto a estudo, ou a preparação dentro da mentoria, cara? É, bom, primeiramente é, seguir a regra, né, dos 90 minutos, dedicar, o que não souber pergunta, é, procurar sempre anotar também, bastante coisa, e, e é isso, eu, eu, o que eu tenho pra aconselhar é, né, abraça essa, essa mentoria como, como se fosse, como se fosse uma vida, né, tipo assim, como se fosse uma série da Netflix, a série favorita que você não perde, então, abraça a mentoria como se fosse essa série aí, sabe, coloca o coração, né, nela, e vai. Demais, tá vendo, entenderam aí, né, então troca o dorama pela mentoria aí, que vai dar tudo certo. Troca o futebol pela mentoria. 90 minutos é um jogo, né, é isso aí, uma parte de mentoria. Muito bom, Anderson, eh, quero aqui mais uma vez agradecer você aí, por ter participado hoje, cara, foi um prazer ter você aqui. Beleza, eu que agradeço, Julio, a oportunidade, obrigadão. Muito bom, muito bom, e pra você que tava aí assistindo aqui essa entrevista com o Anderson até agora, provavelmente você já pegou as dicas aí, né, dedique-se ao seu objetivo, mas além disso, uma coisa que a gente aprende com o Anderson aqui hoje é que, eh, por mais que você tenha perdido uma oportunidade, outras oportunidades podem surgir, você tem que abraçá-las, independente de qual seja essa, essa, né, a proximidade que isso tá do seu objetivo, porque se você se preparar, outras oportunidades virão, e você vai ter essa oportunidade, então, de conseguir alcançar também o seu objetivo, se você se preparar de maneira adequada, assim como foi o caso dele, né, não perca nenhuma dessas entrevistas, porque a cada uma a gente aprende coisas novas, né, e aprendendo coisas novas a gente consegue nos direcionar melhor, pra conseguir alcançar nosso objetivo de alavancar nossas carreiras, beleza? Agora eu vou chamar o Anderson aqui pra junto comigo dar um tchauzinho aqui pra vocês, muito sucesso, um abraço, e até a próxima pessoal, tchau! Tchau, tchau!